Além das atividades físicas, uma alimentação saudável e os cuidados pessoais também são fatores que contribuem para uma vida melhor. E para proporcionar tudo isso aos participantes do circuito, foi montada uma arena na Praça Cívica da UFRN. As atividades físicas sempre estão entre os caminhos que levam a uma boa qualidade de vida. Além disso, uma alimentação saudável e cuidados pessoais também são fatores importantes que nos levam a uma vida melhor. Para proporcionar tudo isso aos participantes, além de toda a programação esportiva do evento, os distribuidores e instituições parceiras do Grupo Nordestão prepararam uma grande estrutura. Quem veio pode desfrutar da degustação de alimentos saudáveis como iogurtes naturais, energéticos e isotônicos. Além de conhecer mais sobre produtos de vários segmentos, como itens de higiene, por exemplo. Primeira qualidade aqui, muito bom, viu? Devia ter sempre isso, né? Muito bom, deveria ter mais vezes. Para a saúde da população. Minhas crianças estão lá brincando no espaço infantil e eu estou aproveitando para conhecer aqui, como você disse, os produtos, os lançamentos. Muito bom. Entre os serviços oferecidos gratuitamente à população, também estavam os do Espaço Beleza do Senac, que cuidou do visual dos participantes em todos os dias do evento, oferecendo cortes de cabelo, design de sobrancelhas e massagens como o Shiatsu. Uma modalidade de terapia que veio do Japão e tem como objetivo o tratamento e a prevenção de doenças, além de promover o relaxamento e o bem-estar. É muito bom, né? Para melhorar a autoestima e a saúde. Os visitantes puderam praticar uma série de atividades físicas. A tenda do Sesc ofereceu aulas de diversas modalidades, como jumping, dança, foi diversão garantida e muitas calorias perdidas nas aulas. Além disso, a Academia Curves também levou o seu circuito, que é específico para mulheres. Quem participou do circuito nordestão pode conferir na prática os benefícios que esses equipamentos hidráulicos proporcionam. São apenas 30 minutos de exercícios, 3 vezes por semana. Os resultados são surpreendentes. E tudo isso contribuiu para o grande sucesso do circuito. É uma coisa que as outras empresas deveriam também fazer para influenciar as pessoas a ter uma vida saudável, né? Para praticar esportes. Muito bom essa iniciativa do nordestão. E gostei muito da caminhada, pois incentiva o pessoal a sair da vida sedentária. Música E aí, tá gostando? Agora eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais Viver Bem Especial no circuito Qualidade de Vida Nordestão. Aguarde só um minuto. E aí, tá gostando?